A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tremendo, 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 olha tremendo e vai descendo Chamo, eu! Me bota a pisadinha agora, faz as trevas, vai! Chamo, chamo! Fica com a CIDADE NO BRASIL Vem do Rio de Janeiro pra São Paulo endoidado Fica com a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fica com a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fica com a CIDADE NO BRASIL